A endometriose pode dar no intestino? Quais são os sintomas e qual o tratamento? Sim, a endometriose pode cometer segmentos intestinais, principalmente o reto e o colo sigmoide. Os principais sintomas são a dor durante o ato evacuatório, sangramentos ao evacuar e, eventualmente, dor durante a relação sexual. O tratamento consiste na ressecção completa de todas as lesões e a principal via de acesso é o acesso minimamente invasivo ou o acesso videonoporoscópico. Se você ficou com alguma dúvida, mande sua pergunta na minha página no Facebook, o endereço está passando aqui embaixo, que eu te respondo. Um grande abraço!